Bom, e as análises do laboratório? Para que elas servem? Elas têm função para ajudar aí a questão de qualidade ou de segurança? Na verdade, os dois, né? A gente faz análise na indústria de alimentos por questões legais, o Ministério da Agricultura exige, a Anvisa exige que exista um controle de qualidade, um controle da segurança dos alimentos, então a gente tem aspectos legais em termos de composição, que aí não é uma questão de segurança dos alimentos, é uma questão de atender expectativa, atender requisito aí, né? A atendimento a requisito de cliente e de consumidor, às vezes uma fábrica, por exemplo, de mussarela, quer uma mussarela que fatia, quer uma mussarela que rala, e aí? Requisito, expectativa de cliente e de consumidor. Também a gente faz as análises para avaliar se os processos que eu estabeleci, né? As etapas, os processos que eu estabeleci ali até chegar à produção do alimento, né? Está pronto para entregar para o consumidor? São eficientes? Está funcionando? Ah, o meu desnate está sendo eficiente? A regulagem da minha desnatadeira está eficiente? A minha temperatura de pasteurização, ela está bacana? Ela vai fazer o que ela se propõe, que é eliminar os micro-organismos patogênicos? O meu processo de bateção de manteiga, no final, eu estou conseguindo entregar uma manteiga espalhável, com a umidade certinha, de acordo com o que a legislação estabelece? Eu estou conseguindo entregar um produto de acordo com o que eu estabeleci aquele procedimento, aquele processo, eu me propus? Então, análise de laboratório também vai servir para isso. Outra coisa, oportunidade de melhoria, né? Às vezes, num resultado de análise de laboratório, você vai começar a perceber que aquela etapa, ela pode ser feita de uma forma diferente, porque vai reduzir um tempo, vai reduzir um custo, vai eliminar alguma outra etapa que talvez não seja tão importante. Isso tudo avaliando sistematicamente o processo, eu consigo usar os resultados de análises laboratoriais para poder avaliar e pensar em oportunidades de melhoria de processo, de otimização. Consigo reduzir desperdício, retrabalho, perdas, né? Quando a gente faz análise de processo, não faz só no produto acabado, a gente está falando em gestão da qualidade, né? Quando a gente faz a análise durante o processo, vou avaliando cada etapa ali, muitas vezes, todos vocês já devem se ter encontrado em situação assim, ops, espera aí, antes que isso tudo aqui dê errado, deixa eu refazer só essa etapa, porque eu ia ter uma perda lá na frente, mas aí, se eu refizer só essa etapa, se eu fizer um ajuste aqui no meio do meu caminho, eu consigo não ter perda, desperdício e retrabalho enorme no final lá, né? Quando a gente falava só em controle de qualidade, às vezes, no final, o produto estava não conforme e talvez eu não precisasse descartar, mas eu precisava ter um retrabalho e é custo, né? Ninguém quer retrabalho, ninguém quer fazer a mesma coisa duas vezes. Mas aí fica esquisito, né? Falar assim que análise de laboratório reduz perda, reduz custo. Carol, você está doida? Tem quanto tempo que você não faz compra de material de laboratório? Você já viu quanto custa um meio de cultura? Carol, você já viu o preço que está um teste de ATP? Carol, você já viu a confusão que está nessa questão aí do teste de fosfatase para validação de pasteurização? Está muito caro, gasta um tempo danado. Você está maluca? Deve estar, você está falando isso. Pessoal, a gente já falou do Crosby, né? Do Felipe Crosby, que foi um guru da qualidade, que tinha sempre o objetivo de, no final do processo, não ter defeito nenhum. E ele falava que a qualidade, ela era medida pelo preço da não conformidade e não por índices. E ele traz uma frase, uma colocação que é a seguinte, qualidade não custa, mas é sim um investimento com retorno assegurado. Na verdade, o que custa e causa vultuosos prejuízos às empresas é a não qualidade. Então, ele começou a trazer para a gente a questão do custo da não qualidade, tá? A qualidade, ela, você consegue um produto de qualidade, muitas vezes prevenindo que a não qualidade aconteça. E aí, para isso, as análises de laboratórios são extremamente úteis e eficientes aí. Existe uma ilustração, uma figura que é muito apresentada em discussões, em aulas, em estudos de custos de qualidade, de custos da não qualidade, que é um iceberg. O que a gente consegue ver no iceberg, né, dentro dos custos da qualidade, são muito menores, né? Custo tradicional de uma qualidade, para ter qualidade, que a gente facilmente consegue identificar, é algo tangível. O custo de uma inspeção, o custo de uma rejeição, ah, putz, não deu certo mesmo, vou ter que rejeitar a parte desse lote ou essa etapa de produção. Sucata, retrabalho, penalidade, recall, isso tudo, às vezes, é um custo que a gente consegue mensurar. Mas tem muita coisa que a gente não consegue mensurar, que a gente fala que são os custos de qualidade que estão escondidos, estão abaixo ali, né? A parte escondida do iceberg. Você tem custo de perda de venda, insatisfação de cliente, a língua do povo, né, gente? Vocês sabem, rede social aí, né, a pessoa comeu um chocolate de uma marca XYZ e não estava boa. Ao invés dela ligar no saque, mandar um e-mail, o que ela faz? Ela vai lá na rede social, no Facebook e desce a lenha no produto, mas ela não dá nem a oportunidade da empresa se explicar ou melhorar, tá? E ela acaba perdendo essa fofoca da rede social aí, a empresa perde um monte de cliente por conta disso e vira aquela fofoca, né? A gente sabe o quanto tá fake news e exagero news aí. Hoje em dia é muito complicado, tá? Então, assim, a parte que não é tangível do custo, ela é muito maior. Até por não ser tão mensurável, tão facilmente mensurável assim, a gente acaba não conseguindo mensurar. E aí você começa só a sentir depois que você começa a perder de verdade cliente, o seu nome no mercado e por aí vai. Então, vale a pena falar, sim, que as análises laboratoriais reduzem desperdícios, reduzem custos. Elas têm um custo, mas elas reduzem o custo da não qualidade. Elas conseguem praticamente eliminar um custo de uma não qualidade aí, que é um custo muito mais oneroso e muito mais difícil de se medir, de se recuperar. . . . . . . E aí